Hoje pela manhã, estudantes de uma escola pública de Petrolina receberam uma visita especial. Foi um grupo de teatro que discutiu temas considerados tabus na sociedade de forma lúdica. A ação foi realizada na escola estadual Antônio Padilha, no bairro José e Maria. Os alunos receberam orientações de psicólogos sobre a prática do sexo seguro. Nós temos um índice muito alto de gravidez de adolescentes no Brasil e principalmente na região Nordeste. Em cada cinco mães, uma tem menos de 18 anos. Isso é um fato preocupante porque essas meninas não estão preparadas. Os estudantes também assistiram a uma peça teatral que mostrou a história de uma adolescente grávida e que teve que enfrentar todos os problemas de uma gestação precoce. Apesar de ter muita mídia, muita gente falando disso, nem sempre presta atenção. Então, ir na escola é um jeito de falar mais. Muito bom que informa o povo para não fazer coisa errada. E ajuda para quem quer fazer uma faculdade no futuro, não ter um filho para cuidar, assim não vai atrapalhar muito. Esse projeto é da Fundação Abrinque e tem parceria com as prefeituras. Além de Petrolina, Afrânio, Cabrobó, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Uricuri, Santa Filomena, Ipubi, Trindade e Juazeiro da Bahia, ainda vão receber a mesma programação. Nós estamos tendo uma experiência incrível em dez municípios que nós estamos atuando. É significativo o número de adolescentes que têm sido informados sobre a sua saúde sexual e reprodutiva e principalmente sobre o seu planejamento familiar, como planejar a sua vida e, fundamentalmente, como usar o preservativo.